Simples, seja uma revendedora da SA Semijóias. A SA está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos, do mais clássico até o mais moderno. Olha, todas essas peças que estão aqui na bancada fazem parte da nova coleção lançada já esse ano pela SA. E quem me conhece sabe que todos os dias e em todas as ocasiões eu estou usando as peças da SA Semijóias que me deixam mais bonita e mais elegante. Esse brinco de pérola mesmo, eu adoro. Lembrar para você que a SA Semijóias continua com a promoção para abertura de cadastro que é exclusiva pelo WhatsApp. O número está aí na tela, viu? 988-21-3524. Anota esse número porque mudou. Esse é um número novo, tá certo? E funciona assim, você leva 600 reais em peças, mas só vai pagar 255 a vista. Então não perca tempo, manda a sua mensagem agora, não deixa para depois não. Aproveita essa oportunidade e conquiste logo a sua independência financeira com a SA Semijóias.